Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos de volta aqui no nosso mapa survival E eu queria mostrar pra vocês que eu já trouxe aqui as nossas sapienzinhas de árvores novas De uma árvore nova que é a... cadê, cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui, aqui, a Acacia Tá aqui, eu já consegui mais algumas sapienz ali, estamos com 10 se eu não me engano E eu estou aqui com açúcar, sela e corda Porque a gente vai domar aqueles cavalos que eu falei, que estão aqui perto e tal Eu quero mostrar pra vocês que eu andei dando uma jogada e consertei o nosso equipamento de diamante Que já estava na bagaça A única coisa que tá aqui quebrando é o meu capacete, que não tem como consertar Ele é muito bom, quando ele acabar eu faço outro Eu já tenho os livros de Aco Infinity e Respiration Que são os livros mais difíceis de conseguir E eu também já tenho um outro arco e uma outra espada dessa daqui Vou mostrar aqui pra vocês Eu andei encantando lá e olha aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui não, aqui é a espada de Lutin e aqui outro Excalibur Tá aqui guardadinho esperando a hora dessa aqui acabar e eu mudar pra essa daqui Eu também fiz mais picaretas de Eficiência 5 A gente tem essa, deixa eu ver, esta daqui com Silk Touch pra gente conseguir blocos já de Stone A gente tem mais essa, essa daqui, essa daqui e essa daqui Ou seja, galera, a próxima montanha que a gente arrancar vai ser grande, cara Eu vou poder arrancar ela e fazer tudo em uma timelapse só E eu também andei fazendo aqui, refazendo a nossa pracinha Que eu falei no último vídeo que a gente tinha perdido Tá aqui, eu refiz ela Agora o que falta refazer é o telhado da nossa torre Que eu tinha aumentado ele E... e o que mais que eu perdi? Ah, e a parte de baixo da nossa ilha voadora E aí eu já vou ter recuperado tudo Mas vamos lá, vamos domar os cavalos que estão aqui perto Eles estão pra lá Eu não vou fazer corte, galera Porque eu quero que vocês conheçam mais aqui o mapa Eu acho que deve ter gente que tem essas curiosidades E pra cá estão os nossos cavalinhos Vamos pra lá Vou jogando Ender Pérolas aqui até chegar lá Deu uma trabalheira danada consertar esses equipamentos Demora um bom tempo até consertar eles Tem equipamento que precisa de level 38 Só pra você colocar um diamante e consertar um talinho dele Aí você precisa pegar level 38 duas vezes Pra consertar uma picareta, por exemplo Bom, eles estavam por aqui Tomara que eles apareçam Eu acho que... Ó, aqui já tem flores novas Essa daqui eu não peguei, galera Vamos ver que flor é essa aqui Uhul Ahá Que flor é essa? Rose Bush É tipo um arbusto de rosas, né? Bom, vou levar esses daqui Se eu não... Ali, o cavalo! Ah, e se eu não me engano Dá pra multiplicar essas rosas Vamos... É, tem que estar com a mão livre Pra domar o cavalo Vou dar um pouquinho de açúcar aqui pra ele E vamos tentar... Ah, ele é filhote Ele tá crescendo, galera Olha aí Pronto, agora ele já cresceu Vamos tentar montar nele, então E vamos ver se domestica Vem pra mim, vem pra mim Vem Qual será a velocidade dele, né? Essa é a curiosidade master Vamos lá Olha, ele até que... Sei lá, ele é meio lerdo, eu acho Vamos domar esse outro aqui Marronzinho, ó Marron escuro Ainda tem uma texturazinha nele Vamos dar aqui açúcar pra ele também Pra gente domesticar de primeira Vamos montar Eu não sei se só tem esses dois Eu vou dar uma olhada aqui em volta Não Esse daqui é teimoso Ih, olha ali um portal Lembram daquele portal que eu fiz? Ele tá dando aqui Eu tenho até que quebrar esse portal aqui Que eu não quero ele aqui Tem outro cavalo ali embaixo Eu vou pegar ele também E... Bom, galera Assim que eu domesticar eles aqui Eu volto Oh, domesticou esse aqui Vamos ver se ele é rápido Ih, esse aqui é lerdão Será que ele pula? Não sei Bom Vou domesticar o outro e já volto Beleza Já domestiquei Agora precisamos colocar a corda nesses dois aqui Como eu só tenho duas cordas Eu só vou pegar esses daqui Se tiver mais Depois eu passo aqui e pego Vamos lá Agora eu vou tentar levar eles até em casa Isso é difícil Será que eles entram pelo portal aqui do Nether, cara? Se eles entrarem Vai ser uma boa Bom Ele não quer passar aqui Eu acho que não passa, galera Eu vou ter que levar eles então aqui devagarzinho Até chegar lá Para a corda não arrebentar Bom Assim que eu tiver no nosso estábulo Eu volto Já estamos chegando, galera Aqui, olha A civilização Venham para cá Esse aqui até que é rapidinho, cara Eu não sei O Nat que tem os cavalos rápidos, cara Eu acho que só tem o cavalo lerdo Eu andei testando os que eu tenho lá no estábulo E todos eles são bem lerdos Só tem um cavalo lá Que ele pula bastante Eu acho que ele pula quatro blocos e meio E eu acho isso bastante Não sei qual é o máximo limite do cavalo Depois eu tenho que testar isso para ver E descobrir, né? Vamos colocar eles ali E eu acho que eu tenho armadura para colocar em todos esses cavalos Deixa eu tirar esse F3 aqui Que deve ser chato pra caramba As vacas estão fugindo E agora tem vacas aqui pelo meu mapa Bom, estão aqui Vamos entrar por aqui, então Venham para cá, cavalos Venham Aí, um passou Agora falta o outro Vem para cá, vem para cá Aí, beleza E agora vamos entrar aqui Venham Beleza Só colocar eles aqui, galera E a gente vai pegar as armaduras para colocar neles Estão aí os cavalos Agora vamos pegar as armaduras aqui Aqui Olha a quantidade de armaduras que eu tenho aqui, galera Tem bastante Só que a maioria são de ferro Então Eu vou colocar essas mesmas neles Porque Aqui eu tenho Mas tem Eu vou deixar de ouro para colocar em algum cavalo especial Mas Eu quero que todos tenham armaduras Então vamos colocando essas aqui Agora esse aqui Pronto Depois eu testo o pulo deles Aliás, eu acho que eu preciso fazer um lugar para testar esse negócio de pulo E a velocidade Esse já está com a armadura de ouro A mulinha Será que a mulinha dá para eu colocar a armadura? Não A mulinha só dá para eu botar a baú mesmo E a cela Bom, então aí Vou ver aqui os que estão do lado de fora Você está com a armadura Você não Vamos colocar aqui a armadura nele Vou botar Ah, os do lado de fora aqui vão ficar chique Eu vou colocar a armadura de ouro Ai Sai aranha maldita Caramba É, a noite é tensa aqui, galera Bom, mas Sem enrolar mais, galera Eu vou Eu vou Ah, eu não sei se eu mostrei isso daqui para vocês Eu já estou ficando maluco De tanto tempo que Eu fico às vezes sem gravar vídeo E sem vir em alguns lugares do meu mapa Mas como eu ia falar Sem enrolar aqui, galera O que eu quero fazer nesse vídeo aqui É achar algum bioma novo com vocês Então eu vou fazer o seguinte Eu vou andar Para lá, eu acho Para lá fica o nosso deserto E Assim que eu achar um bioma novo Eu vou mostrar para vocês Eu vou Dar uma passadinha lá no deserto Para vocês verem Como já está O buraco lá no deserto, cara E o buraco que eu vou ter que fazer Porque Eu vou precisar de muito vidro Para terminar a nossa estufa Bom Assim que eu estiver lá no deserto Eu volto Ah, galera Aliás, eu vou mostrar para vocês O percurso aqui Para chegar no nosso deserto E eu quero que vocês conheçam aqui o mapa Bom, vamos lá Então Depois que a gente passa aqui Da nossa fazendinha E do nosso Da nossa farm de galinha A gente atravessa Esse pântano aqui Para lá No caso Fica a nossa trap de itens E depois que a gente atravessa O pântano A gente chega no nosso deserto É o É o segundo deserto Que eu achei aqui no mapa E Na verdade Esse deserto aqui Ele fica mais próximo Da nossa Do nosso lugar ali Da nossa Casa Então é aqui que eu arranco A minha areia Olha só como que já está Ficando esburacado aqui Galera Isso daqui era muito mais alto Eu já diminuí até aqui Já estou começando a quebrar Essa pedra E tem mais buracos Por aqui nesse deserto Já estou comendo ele Há um bom tempo aqui Para conseguir areia E fazer o vidro Para todas as nossas construções Que usam vidro Então Olha A desgraceira Que está aqui Galera Olha só Como eu Cavei aqui Eu quero ver se eu coloco ele todo Nesse nível aqui Mais ou menos Talvez eu tenha que descer ele Mais um pouco Porque Talvez eu precise de mais areia E No futuro Eu pretendo fazer alguma construção aqui Agora o que eu vou fazer galera Eu vou pegar uma reta aqui E Espero achar algum bioma novo Então Assim que eu achar alguma coisa nova Eu volto Galera Achei esse Bioma aqui De savana É o bioma que a gente foi No último vídeo aí Deixa eu ver aqui Se esse aqui é o outro tipo de savana Ou não Não Savana comum Bom Vamos subir aqui E vamos ver o que tem lá para cima Talvez outro bioma Vista Não sei Eu queria encontrar um leão aqui Uma zebra Um timão e pumba Sei lá galera Eu sinto falta de algum animalzinho aqui Nesse bioma Esse bioma é tão legal E Pô Faltou um animal Realmente A única coisa que a Mojang Deu mole Nesse update aí Foi não ter colocado um animalzinho Aqui nesses biomas novos Principalmente esse aqui Talvez atravessando agora Aqui eu vejo um bioma novo Eu espero que sim Eu vi ali atrás Um bug No meu mapa Eu acho que foi quando eu recortei ele Tem uma área ali Que está Um corte assim Na montanha Montanha dividida pela metade Bom bioma de Jungle Bom Isso é Meio chato Bom Eu vou pular aqui galera Assim que eu achar Algo novo Eu realmente volto Galera Estou aqui passando pela jungle E olha só o que eu vejo Uma melancia Cara Agora Você pode encontrar Melancia na jungle Isso é muito legal Vou até catar aqui Para comer Olha que maneiro Eu também achei um templo Da jungle Aqui E eu catei aquele Bloco único Da jungle Esse chiselete Block E bom Se eu encontrar alguma coisa Legal aí De novo Eu volto Galera Encontrei uma coisa nova Aqui Não sei se é uma coisa nova Mas uma coisa legal Ah Eu esqueci de mostrar Eu achei esse livro Aqui na No templo da jungle Olha isso daqui Uma floresta Bem densa E Árvores da jungle Por lá Isso daqui Parece que É o final da jungle Eu acho que agora Eles mexeram com os biomas De forma que Eles Que a mudança De um bioma Para o outro Fique mais suave Ou seja As árvores da jungle Estão invadindo aqui Para mostrar que não muda Assim de uma hora Para outra Jungle O deserto Neve Bom Eu vou continuar Explorando aqui Nossa Quantos porcos Já vai virar Bacon Aqui para mim Dá o bacon Zitos aqui Bom Tá de noite Tá ruim para enxergar Se eu achar Uma coisa Uma outra coisa Aí Eu mostro para vocês Galera Só uma visão Olha só Que bonito Esse lugar Cara O que eu mais gostei Aqui É que A jungle Quando ela dá para o mar Eles colocaram areia Na beirada E isso antes não tinha Acabava que nem Naquele lado ali Assim Sem areia Nem nada E agora parece que Tem praias aqui No minecraft Isso eu achei muito legal Só queria comentar isso Com vocês mesmo Opa 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 Para aí seu esqueleto Não vai me matar não Galera Terra vista Eu atravessei Um belo De um mar Aqui Eu estou novamente Aumentando meu mapa Muito Mas Eu acho que eu vou Recortar eles De novo Cara Vocês me perguntam Por que Mas olha só Eu já estou no menos Quase 4 mil Então O mapa cresceu bastante Na verdade Devia ter usado O portal do Nether Para achar esses biomas novos Só que eu achei Essa flor nova aqui Olha só O nome dela Blue Ou Rishid Sei lá Bom Eu vou levar ela Para mim E vou ver se eu Eu estou achando Que eu estou indo Na mesma direção Que eu fui Da primeira vez Que eu Procurei os cavalos Mas Eu estou achando Coisas novas Se eu achar Um bioma novo Eu faço um portal Para o Nether E de lá Eu faço o caminho Para a casa E depois Recorto esse pedaço Aqui Porque ele só vai Ficar pesando Bom galera Se eu achar Alguma coisa nova Eu volto Opa 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 Achei uma flor nova Aqui Estou acabando o pântano E olha aquilo ali Cara É uma flor rosa Violeta Sei lá Vamos dar uma olhada aqui Talvez para vocês Estejam com outra cor Porque Eu modifico um pouco Da cor do vídeo Mas Muito bonitinha essa flor Vamos ver o nome dela Peony Sei lá Só tem nome esquisito De flor para mim Bom Vou dar uma explorada aqui Tomara que apareçam Flores novas Eu só tenho Mais uma Ender Pérola Então eu vou ter que Eu acho que eu vou Guardar ela Para atravessar Montanhas Porque são muito chatas Outro bioma de savana Bom Eu estou vendo que Esse bioma de savana É abundante aqui Em tudo que é canto Tem bioma de savana Essa é A savana normal Estou achando que não tem Outro tipo de savana não Eu me confundi Nossa Tem bastante porcos aqui E Nenhum bioma Novo à vista Olha Ah não Eu achei que era um filhote de porco Ia falar que legal Eles adicionaram uns filhotes No mapa Mas não Seria legal né Se eles adicionassem Bom Se eu achar outra coisa nova Eu volto Galera Mais uma florzinha nova aqui Vamos levar para a nossa casa Recolhendo Várias flores aqui Eu acho que tem como Multiplicar ela Se tiver osso Ou se eu não me engano Eu vi isso no vídeo do Thiago Bom Vou levar uma lã aqui comigo Para poder fazer uma cama No meio do caminho Quando escurecer de novo E Assim que eu achar flores novas Coisas novas Eu volto para vocês Opa O que é isso aqui galera Será que isso aqui Tem como catar E não Era a minha picareza Seu que tete era Bom Achei esse bioma aqui De floresta de pinheiro Achei que fosse Outro tipo de madeira Mas Aparentemente não Isso aqui é Que madeira É madeira de pinheiro Normal Bom Mas eu achei terra Isso foi bom Porque eu atravessei Um belo de um mar Agora E se eu achar Alguma coisa nova Eu volto Olha que legal Galera Olha que paisagem linda Cara Olha que montanha Bonita Toda de pedra No topo dela Ainda tem neve É outra coisa Da atualização Agora quando Um lugar for muito alto Ele vai nevar Independente De ser bioma de neve Ou não E olha que cachoeira Linda Essa daqui Cara Eu gostei tanto Dessa plantinha Eu acho que tem como Arrancar ela com a tesoura Mas eu não tenho Nenhum ferro aqui Nenhuma tesoura Se eu encontrar Um ferro aqui Nessa montanha Eu vou Fazer uma tesoura E tentar levar Aquela plantinha Pra mim Eu não sei se Se eu colocar Abonimil Naquela que é menorzinha Se ela cresce Bom Eu não sei Pô Podia encontrar Um ferrinho aqui Né Mas olha que maneiro Que é essa montanha Opa O que é aquilo ali Ah Aquelas flores Que a gente Acatou Eu quero subir Ela com vocês Aqui Eu estou vendo Que o vídeo Está ficando Muito grande Então Talvez Eu tenha que Deixar essa Exploração De novas biomas Pra outro vídeo Galera Eu acho que Eu vou fazer O último corte Aqui Se eu não achar Realmente É um bioma De neve Aqui E não Era uma montanha Somente de neve Bom Essas árvores São normais São Ainda tem Umas árvores De pinheiro Aqui Perdidas O lugar É muito bonito Cara Olha que bonito Que é isso aqui Aqui deve morar O guru Do himalaia Bom Vamos lá Será que tem Alguma coisa nova Para lá Não Ai caraca Quase que eu morro Se eu morrer Aqui Eu nunca mais Vejo meus itens Caraca Aquela Única Ender Pell Vai ser usada Agora Vamos lá Depois Para voltar Isso aqui Vai ser tenso Mas Pum Caímos aqui Na água Atravessamos E começou A chuva Galera Então O último corte Aqui Se eu achar Uma flor nova Eu não vou voltar Eu só vou voltar Se eu achar Um bioma novo Opa Olha uma flor nova Não É aquela que a gente Catou Bom Se eu achar Uma flor nova Eu não vou voltar Eu só vou voltar Se eu achar Um bioma novo Até cansar Agora galera Flor nova Outra flor nova Cavalinhos Acho que essa Outra flor nova Galera Mais cavalinhos Galera Não resisti Peguei um cavalinho Olha o que eu encontrei Gira só o cara Olha que maneiro E ele fica Virado pro sol Do Minecraft Muito massa isso Vou levar alguns Aqui comigo Espero que dê pra Reproduzir eles Depois Será que tem Flores novas Ali também Não Só da vermelhinha Vermelhinha a gente já tem Vou levar alguns Aqui pelo menos Oito Nove Dez Tá bom Galera Se não der Depois Sei lá Eu dou um jeito De arrumar mais Eu gostei bastante Desses gerações Opa Opa Bioma novo Galera Olha os cogumelos Aí Esse bioma Aqui Qual é Rufa de flores Bom É um bioma Novo Isso que importa E estamos Com o nosso Cavalinho Aqui Será que Será que Essa madeira Nova Eu acho Que é aquela Darkwood Deixa eu ver Aqui Essa mesmo Darkwood Darkwood Só Dark Oakwood Sei lá Bom galera Vamos levar uma Sapling Aqui Com a gente E eu acho Que o objetivo Desse vídeo Foi cumprido Agora A gente conseguiu Achar um bioma Novo Vamos conseguir levar Outro tipo De árvore Com a gente E essa daqui É muito Massa Eu só espero Que caia uma Sapling Aqui logo Eu acho Que essas Árvores Estão todas Conectadas E com isso Não vai cair Essa folhagem Mas eu vou Derrubando Aqui Essa floresta Até cair Uma sapling Aqui Pra gente Bom Essa madeira É bem Legalzinha E Eu acho Que a árvore É mais bonita Do que A própria Madeira Mas Tá aí Uma madeira Nova Isso é legal É Opa Acho que caiu Uma sapling Aqui agora Ou foi impressão Minha Bom Não sei Eu tô com o inventário Cheio Eu não vou ter Nem como saber Galera Vou pegar a sapling Aqui E assim que eu tiver Com ela na mão Eu mostro pra vocês Beleza galera Já estamos aqui Com as saplings Estão aqui elas São bem feinhas Sem textura e pack Mas estão aqui Eu peguei oito Porque Pra plantar Essa árvore Você precisa Plantar Que nem a Árvore gigantesca Da jungle Precisa fazer Um Um quadrado De quatro saplings Pra você Poder Fazer uma árvore Dela Eu achei Esse bioma Muito maneiro Tem esses cogumelos Gigantes Tem dos dois tipos De cogumelos Tem esse outro tipo Aqui E talvez a gente Consiga outras flores Por aqui Tá dando bastante lag Acho que tá gerando O mapa Mas É isso aí galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Caso vocês estejam Gostando Dessa nossa Exploração De biomas Novos Deixem um like Aí Pra eu poder saber Caso vocês não estejam Gostando Deixem um comentário Aí Falando Ah Kronos Não tô gostando Que eu paro De explorar Novos biomas E aí A gente tenta Fazer outra coisa E eu Exploro em off Consigo os recursos Deles Bom Mas é isso aí Um abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri